O trabalho normalmente? Nós saímos muito cedo de lá, 5 horas da manhã, estamos viajando até agora. Eu tenho por hábito, sempre quando vou tomar uma decisão, sempre comunicar às pessoas que me contrataram. Então, eu nunca vou comunicar primeiro à imprensa, numa situação dessa, que nunca fiz isso. Então, eu estou normalmente aqui, me apresento a manhã naturalmente. A gente sabe da dificuldade do momento, é um momento delicado que o time está passando. Apesar de ter melhorado um pouco ontem, o time lutou muito, mas ainda não conseguiu o resultado, vai acabar passando, vai acabar virando. Pedi a Deus para jogar bem. Deixa eu jogar bem aí e conseguir o resultado. Não sei de nada. Isso aí basta só ser com a diretoria, o jogador não se mete nisso. Vamos esperar para ver. Professor, na sua última saída do Goiás, você disse também que não tomaria nenhuma decisão de cabeça quente. Se você tomar a decisão de sair do Vila Nova, seria por ver que esse grupo não tem qualidade, que alguma coisa dentro do elenco está errada, e você não está dando conta de mudar? Vou responder diferente. Vocês me pegaram lá, na entrada do aeroporto, falei com todo mundo. Aí eu fui atender aqui na porta um que não estava, vocês me pegaram de volta para me perguntar outra vez. A resposta já foi dada, gente. É a mesma, né, Arthur? É a mesma. Dá licença, um abraço. Um abraço. Valeu, obrigado. Bom descansar. Obrigado.